Para que eu tenha sucesso profissional, eu devo nichar ou atender de tudo um pouco? Eu vou te contar as minhas experiências e eu tenho certeza que elas vão te ajudar. Primeiro, obrigado por você estar aqui. Meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou nutricionista. Vamos lá! Eu devo ser um nutricionista nichado? Deixa eu te explicar. Ou seja, eu devo só trabalhar com um tipo de tema, por exemplo, vegetarianismo, ou só trabalhar com atletas, o quanto isso pode ser bom para o seu desenvolvimento profissional. Vamos lá! Se você nichar, você vai conseguir se aprofundar mais nesse tema e possivelmente você vai se tornar mais referência dentro desse tema e isso tende a te trazer melhores resultados do que propriamente se você não for nichado. Qual é o benefício de você não ser nichado? Você acaba sendo indicado por muito mais pessoas e para muito mais situações diferentes porque você sabe de tudo um pouco, mas dificilmente você será grande referência sobre todos os temas que você participa um pouco. Então você tende a ter um pouco mais de trabalho, porque você terá que sempre estar estudando, pois serão vários temas que você vai precisar tanto reviver, no sentido de estar estudando novamente, quando estar procurando por outros casos que possam aparecer diferentes daquele que se você é nichado e que você tende a pegar casos muito parecidos e isso vai otimizar o seu tempo tanto de atendimento ou mesmo de qualquer trabalho que você for realizar, porque possivelmente você já tem vários conteúdos associados e também o seu tempo de estudo tende a ser necessário um pouco menos, por você estar estudando só sobre aquilo, de certa maneira vai chegar um momento que você vai buscar só as atualizações. Então essa é uma dica. Porém, o importante é você se sentir bem, ou seja, se você está nichado ou não, o quão feliz isso está te proporcionando, pois sabemos que trabalho é algo que você planta, rega, vai cuidando para depois você colher. Então, consequentemente, independente do lado que você escolher, escolha o lado que mais te faz bem. E às vezes, mais para frente, você pode nichar, por exemplo, ou ao mesmo tempo se tornar uma pessoa que fale sobre outros assuntos, que não só o seu nicho, mas como recomendação eu te digo, niche logo de cara, porque você vai ter melhores resultados. Isso vai conseguir otimizar tanto seu estudo, quanto também a sua divulgação dentro daquele grupo fechado, que vale a pena abrir um parênteses. Muita gente acha que nichar, você vai ter um público reduzido por isso, mas esse público reduzido é uma verdade, mas ele é muito engajado. E às vezes mais vale você, por exemplo, ter um perfil com 10 mil pessoas, só que dessas 10 mil, 6 mil interagem com você, do que você ter um perfil com 60 mil pessoas, onde destas você tem uma interação muito menor, porque vai ter um pouquinho de gente de cada tipo de gosto em relação aos assuntos. Porque às vezes você fala sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo lá, e consequentemente você vai ter um pouquinho de cada público. E nem sempre você vai ter, consequentemente, o melhor engajamento por decorrência de, quando você publica algo sobre este ponto, este público que está dentro deste montante vai gostar, mas os outros não vão dar tanta atenção. E por aí vai. Se este conteúdo te ajudou, deixe o seu like. E se você não é inscrito no canal, está perdendo tempo. Se inscreve agora e ativa o sininho que todo dia tem um novo vídeo. Além disso, claro, se alguma dúvida ficou, esse papo não precisa acabar aqui. Só você deixar nos comentários. E recomendo, se você lembrou de alguém, compartilhe com essa pessoa ou compartilhe no seu próprio perfil, que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar de ver o conteúdo que foi compartilhado por aqui. Muito obrigado por você que ficou até o final e até uma próxima. Valeu!